Olá meus amores, vocês pediram para eu mostrar como é que eu coloco o bob mágico no meu cabelo Então eu vou ensinar para vocês, só que como meu cabelo já está seco, se eu enrolar apenas ele seco do jeito que ele está Não segura nada os cachos, eu vou umedecer as pecinhas, que são essas aqui, que são as pirais Com ele úmido, a hora que eu colocar no cabelo, ele vai passar a umidade para o fio, depois secando, deixando o fio enroladinho Reparei a água Mas é só uma leve umedecida, tá gente? Então eu vou dar uma passadinha assim, só de leve, ele umedece rapidinho Duas peças, quando vem no saquinho, aí você encaixa essa parte aqui com essa e trava Aí você começa colocando o bob, essa espiral E vai ficar esse ganchinho aqui, que é para você passar o seu cabelo Não pode ser mecha muito grossa, senão ele engancha Meu cabelo está seco natural Mas como as pontas ficam meio assim, estranhas Aí eu gosto de enrolar Você pega uma espinha pequena Aí vem, pega o ganchinho E põe seu cabelo Você vai puxar Seu cabelo para dentro desse espiral Uma dica muito importante é nessa parte aqui da ponta Não pode ficar deixando a ponta aparecer Porque se a ponta aparecer, o cabelo todo vai enrolar e essa ponta vai ficar esticadinha Então você tem que vir, esticar o espiral até a ponta do cabelo entrar Aí você solta Se o seu cabelo for muito comprido Antes eu fazia assim, eu usava dois Agora não tem necessidade mais Porque eu até prefiro essa parte mais lisinha Para ficar mais nas pontas enroladas Aí você vai para outra mecha Lembrando que se o seu cabelo estiver úmido já Não precisa umedecer O espiral, tá? É só pegar e colocar na agulha Agora o meu cabelo está muito seco E eu me desço para ficar mais fácil Para ele segurar depois Segura a ganchinha Para enganchar aqui na agulha Puxa o espiral, segura aqui para ele não soltar E puxa para dentro Esse aqui já sobrou mais Aí você tem que puxar ele esticadinho Senão ele é enrolado ou não puxa o cabelo Aí você vem até a pontinha E pronto Enrola de novo E joga para trás Eu sempre divido em duas partes Que fica mais fácil para poder colocar Aí eu tenho dois joguinhos Desses bobs mágicos Porque só uma dúzia Antes não dava no meu cabelo Porque eu colocava de dois Uma mesma mecha eu colocava dois Mas agora já dá Se você ver que a mecha está muito fina Você põe mais cabelo Ou se você perceber que está muito grossa Você tira o cabelo E assim Eu vou fazendo em todo o cabelo Até terminar Super prático, né? O ganchinho, gente Vocês deixam sempre virado para cima Para pegar o cabelo sempre assim Porque se você pegar assim Pode ser que o cabelo se solte Então tem que ser sempre assim para cima Começando sempre com a parte de baixo Bom, gente Então terminei, ó Todos colocadinhos Aí eu vou dormir assim E amanhã Eu tiro e mostro para vocês Como fica Tá bom? Então beijinho E até amanhã Voltei! Agora nós vamos tirar junto Esses bobs mágicos Eu já tirei aqui da parte de trás Para ser mais rápido Como já está sequinho Está tudo mais fácil Vocês estiquem Estiquem O espiral Para poder soltar Se você puxar com o seu cabelo assim Ele não sai Tem que segurar aqui Esticar Ele solta Estou falando Esses cachinhos Coisa mais linda Desse mundo Gente, como eu já disse Eu tenho Dois pacotinhos Esse azul é um pacotinho E o rosa é outro pacotinho Os meus Eles vieram Doze peças Todas do mesmo tamanho Na época Quando eu comprei Já fazia alguns anos Acho que até tem uns dois anos Mais ou menos Que eu comprei E eu paguei Eu acho que uns Dezoito reais nele Lá na Para quem é aqui de São Paulo Na Ikezaki Vocês também acham Em qualquer perfumaria Tem outras embalagens Que vem Dezoito Tem algumas Que tem tamanhos Diferentes As minhas Só vem uma dúzia E são todas Do mesmo tamanho Gente, olha Que coisa mais linda Caixinhos dourados Não, dourado não Platinado, né Por favor Minha franginha Curtíssima Vocês podem estar passando A mão Para soltar o caixo Para não ficar Sem esses caixinhos Muito definidos Que também Fica estranho Você pode passar Um reparador de pontas Para não ficar Nem assim Levantadinho Vai dar bastante volume Tem gente até que penteia Eu não gosto muito De pentear não Mas se você quiser pentear Você não pode pentear Perfeito Esses caixos, né E com dano zero Para o seu cabelo Porque ele não usa Nenhuma ponta de calor Vou mostrar para vocês Olha Minha são Essa agulha aqui Que está montada Essa é a outra Do outro kit Ela vem assim Desmontada Aí você encaixa Uma partezinha Na outra Dá um clique E aí quando encaixa Uma na outra Não vai encaixar Porque eu não estou usando Só estou usando uma A minha é da marca AK Vou ver nesse pacotinho De 12 peças Bob mágico Vou mostrar atrás Para vocês Pente demais, né Pode jogar o cabelo Para o outro lado Para o outro lado Pode descer no meio Pode descer no meio O que você preferir Os cachinhos Vão continuar Se você não quiser Também dormir Porque tem gente Que acha que incomoda Para mim Não é Porque eu acho Que ele é bem confortável Ele amassa bastante Bem facinho Mas é plástico, né Se alguém tiver Bastante sensibilidade Na cabeça Na hora de dormir Usa durante o dia Pode ser com o cabelo Um pouco úmido Quase seco Não pode ser com o cabelo molhado Porque senão Não seca Demora muito tempo Se for preciso Porque normalmente As pontas secam mais rápido Você pode até Dar uma umedecida depois Ou fazer como eu fiz Pegar essas pecinhas Molhar elas Na hora de passar No cabelo seco Porque aí Ele vai umedecer O cabelo bem leve Sem pesar Sem encharcar E as horas que fica Com ele Vão ser suficientes Aí você pode passar Algumas horas Durante o dia Pelo menos Umas duas horas Para dar tempo De ele secarem E aí você tira Porque se você tirar Ele muito úmido Ainda Não vai segurar E se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Deixe seu joinha E se inscreva No meu canal Participa lá Da minha página Dicas de Tox Da Loirinha No Instagram também E no meu blog Gente Tem sempre Uma dica bacana Para você Como essa aqui De cacheados perfeitos Sem nenhum dano ao cabelo Então por hoje é só Gente Um beijo E até o próximo Tchau Tchau Tchau